E aí galera, boa tarde, são 13 horas e 32 minutos, não se anima não, é vídeo antigo, vídeo antigo, esse vídeo foi gravado dia 29 de agosto de 2015, um sábado de tarde, tô indo pra Curitiba, carreguei em Guaratinguetá e tô indo pra Curitiba, beleza? Tô fazendo os vídeos aí pra guardar, pra me opor quando eu tiver de férias, não sei como é que eu vou estar hoje, onde é que eu vou estar, mas pra não deixar o canal parar, tô gravando os videozinhos aí pra postar pra vocês aí, nos períodos que eu tiver de férias. Estamos na rodovia Carvalho Pinto, que é próximo de Caçapava, sentido São Paulo, tô carregado pra Curitiba e temperatura de 25 graus, tá um dia bonito, bom. Vou carregar lá pra Vila Auer, Curitiba. Isso aí tem um Senna, Carvalho Pinto aqui, quem é Carvalho Pinto tem que ficar ligeiro aqui, além de ter os radares fixos, tem os radares camuflados aí, né? Carvalho Pinto aqui, vamos lá. Estamos leve, 30 toneladas Essa pista aqui é bonita, é uma das 10 rodovias mais... Das 10 rodovias muito bonitas Eu gosto de vir por ali que tem menos movimento, a Dutra ali é muito movimentada Então eu gosto ainda mais dessa manovinha aqui Tem gente que não gosta, mas é porque no lugar não tem ponto de apoio, né? Mas eu gosto, estou mais tranquilo Essa minha calha ficou muito dianteira, viu? Estou pulando muito o caminhão Aqui ó, temos cheio de radares, só que além desses aí ainda não sei se funciona ou não Eu acredito que a maioria não funciona, viu? Enfermejado, com as lentes quebradas, mas eles ficam disfarçados Com os automóveis civis ali, fazendo multa E aí E aí Bora lá, tapetão Como é que será que vai tá minhas férias, né? Tô ansioso, hein? Hoje é dia 29 de agosto Esse vídeo aí eu gravei antigo, deixei ele aqui guardado pra postar ele pra frente Mas o que vale é interagir com vocês aí Vamos deixar o canal apagar aí Ó, tá aqui ó, caiu em 105, 105km pra chegar em São Paulo Por aqui Mas eu vou entrar no trecho novo do Rodalhão Vou sair lá na Regis Bonito essa região aqui, ó, paisagem Estrada Bem, bem bacana Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Essas cabeceiras de ponte aí, às vezes eles colocam os radares, fica mocado ali escondido, só esperando eu distraí-lo Mas é boa, a pista é boa, a pista é larga, tem acostamento, bem sinalizada, o movimento é tranquilo, se você andar na velocidade dela, não tem por que não rodar nela É bem opção viu, agora a doutra ali é muito movimento, tem mais apoio e tal né, agora é movimento intenso né Principalmente se passar ali por São José dos Campos, aquela região ali, de tarde, dá muito movimento, às vezes dá até umas travadas ali Com certeza não vão ver algum radarzinho escondido daqui a pouco Também no começo dela aqui ainda Quero ver se até no máximo às 10 horas eu estejo em casa Curitiba Hoje é dia 29 de agosto Esses vídeos aqui eu tô gravando pra botar quando eu tiver de férias Vou ter sempre um vídeozinho pra postar pra vocês aí Aqui passa muita galera que puxa areia Mas passa direto aqui Os caminhões tão bonitos, enfeitados Pintados e grafitados E aí